Hoje vamos ler Ulisses Maria Alberto Meneiros parte 2. Vai ver parte 1 se não viste. Então, estávamos aqui. Então, eles vão visitar. Cheios de saudas, os gregos meteram-se nos barcos e dirigiram-se para as turas secas. Ulisses lembrava-se do panela que o deixaram tão pequenino. Reuni-se com 40 valentes marinheiros e lá foram num belo navio em direção de Aitaca. Os gregos eram um povo de marinheiros destemidos. Eles cruzavam os mares, tal como os fenícios, os catagneses e o mais tarde nós, os portugueses. Agora, em pleno mar, Ulisses só pensa em regressar à patria. Mal ele sabe que o sol lá chegará há muitos anos. Lá iam a caminho da Aitaca pelo mar fora, vencendo o vento e vento através de onda e onda. De súbito, começaram a notar que o navio estava a ser restado por uma estranha corrente submarina que os ciclos ia levando para onde eles não queriam ir. E de tal maneira que, se acaso, obrigassem o navio a seguir em direção. Que pretendiam que este correio é o risco de se virar. Então Ulisses decidiam. Não vale a pena resistirmos agora. Deixámonos esta corrente. E quando ela abrandar, retomaremos o rumo de Aitaca. Assim fizeram. Mas o corrente não abrandava nunca. Aumentava, aumentava, aumentava. Já iam longe de tudo, mesmo de encontro ao desconhecido. Começaram a avistar terra. Era uma ilha. O do navio, calvavete, apontou. Eis, já a corrente misteriosa abrandará. Ulisses olhou em volta e de repente deu um grande grito. Ai, meus amigos, onde viemos parar? Onde foi? Onde foi? Perguntaram os marinheiros afritos. Olhem, viemos para a Ciclópia. As ilhas da Ciclópia. Mas esperem que, se não me engano, tivemos uma sorte espantada. Uma sorte espantosa. Admiraram-se os marinheiros. Sim, explicou-lhes. Aqui, realmente, é o arquipelgo de Ciclópia. Tudo neste lugar gigantesco e ciclópico. Os animais, as plantas e as pedras. Pedras, os seus habitantes são dos Ciclópios. Espécies gigantes com só olho no meio da testa e que são devoradores de homens. Devoradores de homens? Gritaram os marinheiros. Os marinheiros espantados. Os pavolidos. Sim, mas acalmem-se, porque esta é a única ilha desabitada. Já aqui passei uma vez largo. E sei isso muito bem. Todos sossegaram, então, um pouco. Como realmente não aparece ninguém por ali. Resolveram sair e apanhar alguma fruta fresca. Beber água pura. Aventuraram-se também a percorrer Ilha de Certa. Mas antes de saírem, o lixo se lembrou que era melhor levarem um pequeno barril de vinho que traziam no navio, pois podia apetecer-lhes. Assim fizeram. Começaram a explorar a ilha. Todos os contentes e cada vez mais descansados. A certa altura, depois de terem subido a uma pequena colina, ao descirem a varente do lado, do lá viram-se de repente no meio do rebanho de ovelhas, cabras e carneiros. E o pior de tudo, e que avistaram mesmo no meio do rebanho, sentado no recheio de altíssimo, um ciclope formidável. Ele estava tão entretido a parar um tronco de árvore para fazer uma flota, como é hábito dos pastores fizerem de pelinhas, que nem deu por eles. apavorados, quiseram fugir, mas era tarde, pois se sentassem em voltar para trás, e o ciclope saúl o juiz, o que era quase inevitável. nem um bocadinho se lhes aproveitavam. Esconderam-se então no meio do rebanho, e como reparecem que ali, ao lado havia uma entrada de uma gruta enorme. Para lá se desgirei todos rastejando com muita cautela para o monstro não os ver. Chegaram à gruta, lá dentro, respirei pelo menos, por uns tempos, estavam salvos, pois se o ciclope não os tinha apresentado. Agora pergunto-vos eu, e os ciclopes existem? Os ciclopes existem, sim, mas na imaginação dos primeiros marinheiros. Eles não conheciam bem o mar, acreditavam em correntes misteriosas, em deuses que protegiam ou perseguiam os homens, em monstros, em serreias, que encantavam com a sua voz doce. Inventavam razões para os naufrágios. Deixavam correr livremente a sua imaginação. O ciclope era para os gregos destes tempos, é o mesmo que o gigante, a demastadora, foi para os portugueses. Dois imagens criadas por dois poetas, ouro e cabulhos. E os falaram do medo do desconhecido. Mas voltemos a Ulisses e aos seus companheiros, Lá dentro da gruta, Lá dentro da gruta, combinaram que ao começar a cair a noite, se escapariam em direção ao navio. Porque, afinal, aquela ilha também era habitada por um ciclope enorme. Ulisses pensava, como é possível haver aqui um ciclope? O que terá acontecido? Muito eu gostava de saber. Eu realmente não sabia o que eu vos vou contar. Ulisses tinha razão quando pensara que ali não havia ciclopos, pois eles habitavam mesmo em todas as outras ilhas do seu arquipélago da ciclopia. Mas havia entre elas que era mais forte do que todos, mais cruel do que todos, mais bravo do que todos, e que era o terror de todos. Chamava-se o Polifemo, que tinha um mau gênio horrível. Zangava-se por tudo e por nada. E depois dava morros para a esquerda, morros para a direita, que já só havia por aquelas peiragens, ciclopes, cabeças partidas, braços ao peito, pernas cheias de nóduas negras, sem dentes, um horror. É verdade que o Polifemo, depois arrependia-se, mas o mal já estava feito. Então os ciclopes tinham-se reunido e dito para o Polifemo, olha, melhor tu viveres sozinho. Nós levámos o rebanho para aquela ilha deserta além, e tu vives lá. Assim foi, todas as noites se ouvia. Estou bom, Polifemo. Estou. E vocês? Estamos bem. Boa noite. Boa noite. E pronto, já não havia desordens nem lágrimas. E assim vivíamos há uns tempos perfeitos. Também tem pares de ciclopes. Olha, foi este Polifemo que os nossos amigos foram encontrar aí. Mas, voltando à história, já era quase noite, e Ulisses e os seus companheiros revolveram abandonar a gruta e correr até o navio. Precisa ver do momento em que começava a sair. Eis que começaram a entrar as ovelhas, as cabras e os carneiros e o Polifemo. Só tiveram tempo para esconder atrás deste ou daquele pedregulho. Dos muitos que havia espelhado por ali, calculam onde eles tinham ido parar, à própria caverna onde morava o ciclope. Quando o Polifemo entrou, trazia um veado morto às costas que ele tinha apanhado para a sua ceia. Nem reparou nos homens. foi ordenar as ovelhas e as cabras. Guardou o leite em grandes vasilhas e depois foi-se de uma fogueira no meio da gruta e nela pôs o veado a assar. Depois, cansado, sentou ali no chão de repente o que viu ele. Sombras de homens dançando na parede, da mesma na sua frente. Sombras de homens que escondiam entre a fogueira e o perigo. Deu um solto e começou a gritar. Homens! 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 tchau! Tchau, tchau!